Saindo um pouco na abordagem de apresentação de gameplay dos personagens e vamos fazer agora algumas teorias de próximos personagens a gente sabe que a Whiffering Waves inspirou muito, muito no seu game na Royal Vest, não apenas no Genshin Patch o Genshin Patch é mais na questão de gameplay mas no gerenciamento de recursos e tal ela pegou bastante já também do Honkai Star Whale e baseando nisso também ela já apresentou talvez possíveis personagens que nós teremos oportunidade de jogar em futuros banners a gente já tem as informações aí spoiladas dos personagens da 1.1 então o Dian na 1.0 a Ilin na 1.0 a Jinshi já esqueci o nome dela deve vir na 1.1 mas aqui é especulação né porque como eu expliquei nesse vídeo aqui é por causa do layout da imagem deles é igual dos banners da 1.0 e da mesma forma e da minha teoria essa personagem que eu não sei o nome mas ela apareceu no trailer de lançamento do Global né então essa personagem que eu não sei quem é eu só fiz a missão principal eu ainda não fiz todas as missões secundárias na minha conta nas minhas duas né porque eu tive que zerar duas vezes aí o game então eu não sei se ela aparece alguma outra mas pelo menos na principal não aparece ela nem um calchado então esses aqui são os personagens até a 1.1 estéticas bonitas e tal dá pra teorizar aí alguma coisa mas não vamos falar dos personagens que a gente já sabe sim das especulações de futuros personagens que foi apresentado aqui no nem toda a sua lore né das missões principais reforço que eu vou mostrar trailer da missão até o fim então pra quem ainda não jogou até a versão final ou fica por sua conta e risco se você não liga né pro spoiler eu não vou falar dos spoilers mas vou apresentar as cutscenes dos personagens porque é um vídeo de apresentação de possíveis futuros personagens então bora lá primeiramente quando nós começamos o game nós temos essa espécie de criadora deus eu não sei o que que ela seria essa possivelmente não deve ser uma personagem jogada deve ser uma personagem importante no game mas é aquela personagem que fica tipo dragão dragão é bem feito e tal mas a gente não vai jogar com dragão essa aí é tipo uma das personagens que deve aparecer aí em algumas cutscenes futuras mas a gente não deve jogar pelo menos eu acho que não a médio prazo sei lá talvez daqui a alguns anos pra eles explodirem a nossa mente coloca aí uma personagem que seja acima de nível de ressonadores pra gente jogar também beleza então essa aí é uma personagem revelada aí que eu acho que não devemos jogar a Jin-se é uma personagem que já tem aí o seu visual todo trabalhado e o porquê que eu estou falando que é personagens ainda que já estão no game que podem ser jogados porque é uma característica da Roya Versa que como eu já disse pra vocês o Weavering Wave está copiando bastante é 90% dos personagens bem trabalhados ou até mais se a gente pegar aí o Honkai Star Wars só temos uma personagem bem feita que não foi jogado que é a Kokolha que é uma boss inclusive o que que acontece esses personagens eles se tornam jogáveis porque eles vão dar mais atenção ou o personagem vira um inimigo ou o personagem tipo um boss semanal e tal ou ele vai virar jogado e o tanto de personagens que eles apresentaram não vai virar tudo boss semanal cá pra gente vai acabar que eles vão se tornar personagens jogáveis e a gente sabe também que eles não são literalmente vilões eles não querem eliminar aí o nosso prota eles querem ajudar ou precisam da ajuda dele também então tem algum mistério envolvido ainda aguardando o plot twist mas eles não são literalmente malignos e a gente sabe que eles tem uma resistência pra colocar personagens malignos pra gente jogar mas se for anti-herói é anti-herói se não me engano que fala eles vão ligam eles vão colocar o caltearo não foi revelado né se ele é vilão ou não até o momento até onde eu sei mas vamos ver quando revelar também um pouquinho da lore do caltearo agora falando um pouquinho do Scars ele tem o potencial de ser um personagem jogável né ah nem mas ele virou um boss semanal não faz sentido ele ser um personagem jogável então eu acho que ele não seria um dos primeiros porque realmente ele virou um boss semanal mas ele tem aquela pegada de anti-herói com certeza se lançarem o Scars como personagem de banner vai vender muito e a Kuro Games vai querer o que? vender então o Scars é um personagem muito vendável se daqui um ano ele for um personagem de banner ele vai vender e muito eu tenho certeza que dos vilões né da 1.0 ele foi o que teve o maior destaque aí pra gente e com certeza a gente vai ficar muito hypado em ver alguma gameplay dele eu acho sim que ele não vai ser um personagem de início vai ser jogável mas acredito que em algum momento ele vai ser jogado né no 1.3 1.4 1.5 enfim não importa o momento mas ele tem todo o aspecto de personagem jogável e mesmo esse lance ah ele é boss semanal então boss semanal não vai ser personagem jogável isso a Rui Alvestre já faz pra quem joga aí o Honkai Star Whale sabe que um terço dos bosses não seria boss semanal lá né mas um terço dos chefes resetáveis do endgame são personagens jogáveis né e fora que tem essa segunda forma aqui também que ficaria exclusiva pro modo boss também né agora falando em teorias que caminho que elemento né que o nosso Scar poderia seguir eu acho que ele poderia ser fusão né ele tem a paleta de cores da fusão ele trabalha um pouquinho com fogo também na sua apresentação então acho que ele poderia ser um personagem da fusão vai usar um dragão também bonitão então podemos esperar que ela seja do elemento gel até mesmo pela paleta de cores mais clara né não que paleta de cores fosse regra né porque a Yan Yan ela é azul preta e é aero que é a cor verde agora essa outra personagem aqui que eu esqueci o nome dela só lembrava deixar aí na na legenda aí pra vocês inserir no texto o que acontece essa personagem aqui ela é muito show o visual dela é muito legal olha os golpes que ela utiliza também ela também não é aquela personagem com aspecto vilanesca diga de passagem ela tem uma paleta de cores aí meio avermelhada pode se lembrar aí alguém de fusão porém utilizar mais como posso dizer assim ataques de longo alcance que seria aí as suas plantas né tipo a verina mas não querendo dizer que ela possa ser também do mesmo elemento da verina e não querendo dizer também que ela possa ser do elemento de fusão porque até mesmo ela não dá grandes informações sobre suas habilidades além da sua ressonância que ela aplica aqui a sua ressonância aparentemente não tem algum elemento específico fica aí em aberto mas ela tem cara de ser mais uma personagem da fusão ela poderia ser mais uma outra personagem da fusão já que o Scar pode ser que ele demore a lançar também então fica aí essa calma mas eu acho que ela talvez não possa ser também da fusão não né mas isso aí é independente só mesmo jogando aí pela paleta de cores mas essa essa aqui eu curti aí o visual dela mesmo essa coisa mais 18 aí que a galera fica aqui tentando jogar na nossa cara na Scrax symbol agora essa daqui é pra mim o meu hype se fosse pra querer escolher um desses eu não sei o que ela é do Scar mas ela é muito top ela embora também usa a paleta de cores vermelha mas não vamos ficar limitado a tipo assim aquele lance vermelho tem que ser fusão e tal porque parece que é tipo um grupo que usa aí predominantemente a cor vermelha e branca que é o Scar a outra mocinha e essa daqui mas ela trabalha aí com manipulação de mobs será que ela poderia manipular mobs pequenos já pensou uma das ressonâncias dela ou ela poderá ter um tempo de cool time de se transformar no eco também mais rápido vamos ver o que ela possa fazer mas independente aqui o elemento dela eu acho que é mais uma coisa mais dark poderia ser um espectro talvez destruição e tal embora o Scar também tem cara de ser destruição vamos ver o que vai acontecer aí com o elemento dela mas seria isso então além dessas quatro aqui que eu acho que essa aqui se ela for gelo a gente já tem um aero raio gelo aqui poderia ser fusão ou destruição né aí ficará faltando o de luz lá sei lá esqueci qual é o nome do da nossa verina e também o do espectro destruição também então tem muitos elementos mas aí consequentemente não estou afirmando que esses personagens vão virar 1.2 1.3 1.4 mas eu tenho grandes chances que eles devam aparecer aí pra gente comenta aí de todos esses qual que é o seu maior hype qual o elemento que você chuta que eles poderiam ser também deixa aí nos comentários que eu gostaria de ouvir suas teorias e quando lançarem eles forem divulgado eles a gente vê aí quem acertou mais beleza inclusive no trailer de divulgação do Wiffering Waves eu tirei aqui a música porque eu não sei se vai ter direitos autorais eles revelam aqui alguns personagens e todos os personagens que são jogáveis os que não são jogáveis possivelmente é o que eu especulo que será próximo dos personagens aqui então eles dão aqui alguns easter eggs como por exemplo a Eileen eles em momento algum se não me engano eles informaram que a Eileen iria aparecer no game apenas na live mesmo pra quem assistiu a live mas pra quem só está jogando não sabe que a Eileen é uma personagem já confirmada pra segunda parte da atualização 1.0 então aqui eles destacam muitos personagens do game principalmente os 5 estrelas vamos lá adiantinha aqui aparece mais um aleatório isso aqui é aleatório né que está com a Mortefe aí figurantes e aí temos aí o destaque da Eileen né há um monte de jogadores tão hypado aí afinal de contas é uma moça temos o Jinwan que já estreou aí na 1.0 e aí temos a Carmélia né que eu já apresentei aqui pra vocês e olha o destaque que deram pra ela possivelmente ela vai ser uma personagem jogável prepare-se aí eu não me surpreenderia ela aparecer na 1.2 pra gente e vai continuando aí ó aqui a gente vai ver a Jin Si né que é a personagem a gente especula que vem aí na 1.1 junto com a outra que eu esqueci o nome dela mas já coloquei aí na legenda pra vocês né que também deve vai compartilhar o banner da 1.1 que eu só não me engano essa de cabelo vermelho rosa é a chefa alguma coisa assim da Jin Si né pelo texto que eu vi dela mas não tenho certeza sobre isso também não então olha o destaque aí pra vocês verem mais personagens continuando ainda a saga temos o Scar novamente né mas o destaque do boss temos a outra mocinha aqui que eu esqueci ela foi apresentada no game como moça de vermelho né alguma coisa assim ela não apareceu o nome dela pelo que eu me lembro né eu pesquisei gameplay dos textos dela não sei se tem algum lugar que já foi confirmado o nome dela mas ela fica moça de vermelho que é a que eu estou mais hypado e pra fechar o último personagem né que a gente tem aqui revelado que ele não tem cutscene no game então vamos lá apresentar que é um cara que o Dian já sabe quem é né o caltearo que nem apareceu ali esse daqui ó é pra quem já fez aí essa aqui eu não sei quem que é a carmelia pelo que parece né tem a as árvores ali esse cara que eu não sei quem é que parece na missão quando a gente começa a jogar com o Dian né e aí ele tem alguma teta com o Dian a gente não sabe o que é mas possivelmente deram destaque nele aqui também então aqui a gente pode esperar que são personagens da 1.2 até 1.4 acredito que todos esses personagens possam aparecer talvez o Scar não ele é o que eu tenho menos é o que eu postaria menos fichas que fosse aparecer então esses foram todos os personagens que eu posso comentar com vocês que vão apresentar aí em algum momento no game aí ó o Dian com esse carinha do cabelo prateado e encerra-se o trailer então é isso se vocês quiserem participar do grupo de Zap de Whiffering Waves e de compra e venda de contas tem os dois grupos de Zap link na descrição fica a vontade em entrar também e pra quem não sabe já foi anunciado o ZZZ ele vai ser lançado daqui 6 semanas pra quem está hypado nesse game também fica a vontade em acessar o meu outro canal do ZZZ lá eu faço vídeos tô postando 3 vídeos por semana de ZZZ até o seu lançamento e depois vai virar vídeos diários também tá anunciado pra 4 de julho e já tá rolando evento web inclusive e se você quiser hypar e conhecer mais informações sobre o game dá uma colada que o jogo também tá incrível tive a oportunidade de jogar o último beta dele que foi encerrado essa semana e tô muito hypado com o seu lançamento também mas é isso por enquanto vou ficando por aqui espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje e comenta aí sugestões de vídeos que vocês gostariam de ver aqui no canal além das análises de gameplay das minhas primeiras impressões de cada personagem que ainda vai continuar beleza mas agora variando um pouquinho aqui os assuntos e já já a gente volta que já vou fechar todos os personagens aí do game o que eu achei de todos beleza se vocês quiserem ver é só conferir aí o link na descrição da playlist de todos os vídeos do canal que eu já postei mais de postei 11 personagens do que eu achei de cada um em breve chega aí o resto valeu e fui do que eu achei que eu achei Tchau, tchau.